Num bar de Ribeirão Num bar de Ribeirão Nesta ocasião Que está presente O rei do café Foi uma salva de palmas Gritaram viva pro fazendeiro Quem tem milhões de pés de cafés Por este rico chão brasileiro Sua safra é uma potência Em nosso mercado e no estrangeiro Portanto veja que este ambiente Não é pra qualquer tipo O rampante Com o modo bem cortez responde o peão Pra rapaziada Esta riqueza não me assusta Topo e aposto qualquer parada Cada pé do seu café eu amarro um boi da minha boiada E pra encerrar o assunto eu garanto Que ainda sobra boi da invernada Foi um silêncio profundo O peão deixou o povo mais pasmado Pagando a pinga com o meu cruzeiro Disse ao garçom pra guardar o trocado Quem quiser meu interesse Nem é preciso ser anotado É só chegar lá em Andradina E perguntar pelo rei do grau Na fazenda São Francisco Na beira do rio da morte Um outro caminhoneiro Traquejado no transporte Foi buscar uma vacada Para um criador do norte Na chegada eu pressentia Que era um dia de sorte Depois do embarque feito Só ficou um boi de corte O mestiço era bravo Que até na sombra investia A filha do fazendeiro Molhando os lábios dizia Eu nunca beijei ninguém Juro pela luz do dia Mas quem montar nesse boi Retirar a valentia Ganhar meu primeiro beijo Que eu darei com alegria Vendo a beleza da moça Meu sangue perdeu na veia Eu calcei um par de espora E passei a mão na veia Peguei o mestiço a unha Rolei com ele na areia Enquanto ele esperneava Fui apertando a correia Mas quando eu sentei no lombo Foi que eu vi a coisa feia O boi saltou a porteira No primeiro corcovado E uma ladeira de pedra Desceu pulando furtado Saia a língua de fogo Cheirava chifre queimado Quando os cascos do mestiço Batiam no lajeado Farou berrando na espora Ajoelhando o derrotado Pra cumprir sua promessa A moça veio ligeiro E disse você provou Ser pião e boiadeiro Dos prêmios que eu vou lhe dar O beijo é o primeiro Sua boca foi abrindo Seu olhar ficou morteiro Nesta hora eu acordei Abraçando o travesseiro Quando há muitos anos Fui aprisionado Nesta cela fria Do segundo andar Da penitenciária Lá na rua eu via Quando um jardineiro Plantava um IP E ao correr dos dias Ele foi crescendo E ganhando vida Enquanto eu sofria Meu IP florido Junto à minha cela Hoje tem altura Será fora Vejo em seu tronco Cipó parasita Te abraçando forte Enquanto eu morrer Enquanto eu morrer Enquanto te abraça Suga a tua seiva Te levando à morte Te levando à morte Junto à morte Junto à morte Junto à minha cela Quanta claridade Quanta claridade Tem você lá fora Tem você lá fora Tem você lá fora Tem você lá fora Com a rainha do meu destino, fui conhecer o Jardim de Alá, onde nas cores da madrugada, ainda cantam o sabiá. Tardes morenas de Mato Grosso, a paz do mundo achei por lá, árvores lindas e bem cuidadas, soltando flores amareladas, sobre as calçadas de Cunhavá. Domingo triste da despedida, chora a viola lá do Crespim, deixei o mato grosso querido, mas pela deusa chorando é o fim. Eu fiz pra ela um simples verso, o universo sorriu pra mim. Minha viola brilhou nos campos, devido aos bandos de pirilangos, nos verdes campos, lá de coxim. A nova aurora tão radiosa, aconteceu e segui além. Em campo grande passei pensando, por que será que quer outro alguém? Mais um amor a se repentino, às vezes vale por mais de cem. Tratei de modo tão caprichoso, aquele lindo rosto charmoso, olhar manhoso de quem quer bem. Adeus rainha, matou grossense, não sei se foi meu bem ou meu mal. Só sei que nunca em minha vida, eu conheci outro amor igual. Adeus gatinha, tão carinhosa, estátua viva, escultural. Adeus menina de fala franca, que tem a graça, beleza e panca, da garça branca do pantanal. Tá fazendo hoje mais um ano, que eu despedi dos meus pais. Deixei a casinha branca e a querência dos meus pais. Na viagem eu vinha cantando, mas o meu coração eu deixava pra trás. Foi na hora da minha partida, minha pobre mãe eu abracei. Em solução eu pedi sua bênção, em seu rosto molhado eu beijei. Adeus minha mãe, eu vou-me embora. Vou deixar minha casa e não mais voltarei. Nos amigos que me escrevem cartas, vou pedir isto e nada mais. Não pergunte por uma pessoa, porque muito desgosto me traz. Só por ela eu deixei pai e mãe, por estar ausente eles choram demais. Hoje eu levo a vida cantando, quem lastima a vantagem não faz. Conhecendo este Brasil colosso, interiores e as capitais. A viola é minha defesa, ganho a vida fácil e ainda me distrai. Adeus terra que eu me criei, Adeus serra e adeus coqueirais. Adeus povo da velha congonha, Adeus tempo que não volta mais. Hoje longe eu sofro calado, Porque fiz juramento de não voltar mais. Numa tardinha fui andando por aí, coincidiu que descobri, Pedacinhos de saudade, Tudo igualzinho a um retrato desporado. Num cenário amarrotado, Pelo avanço da cidade. A Figueirona com seu tronco já ferido, Pelo golpe desferido, E um machado sem amor. Condenada sem direito a julgamento, Vai tombar qualquer momento, Pelas mãos de um malfeitor. Memorizando minha vida já passada, Recordei naquele instante um velho bolso de boiada. E ali mesmo encontrei só um pedaço, Do que um dia foi um laço, De um habilidoso pião. E da baldrana às pequenas margaridas, Igual estrelas caídas, Espalhadas pelo chão. E do lombilho tropecei num velho gato, O farrabo de um guanado, Que um dia foi chapéu. Som de viola explodiam pelo ar, Parecendo anunciar, Um fandâmbula no céu. Memorizando minha vida já passada, Recordei naquele instante um velho bolso de boiada. Vai, vai, boiada. Vai, vaca preta, cada boi numa caneta. Resto de cerca que já foi de algum potreiro, Armação de um cargueiro, E uma trem que enferrujada. E num palanque velho tronco de IP, A inscrição que a gente lê, Velho bolso de boiada. Num sonho louco retornei à mocidade, Derruminando a saudade até a alta madrugada. Juro por Deus que chorei naquele instante, Quando ouvi som de berrante, Despertando apionada. Memorizando minha vida já passada, Recordei naquele instante um velho bolso de boiada. Caruguesando minha vida. Arminando a 두ca-na-data Concordando minha vida já passada, Despertando minha vidaus e flor tras nordesta uma bicicleta, Marcação de topo de 옵 Caro tropeiro, surrado estradeiro que vive a lutar Cansado vai indo embora e não sabe a hora que vai chegar Pra rever a sua gente, ver todos contentes, a saudade matar Pare a tropa um minuto, que este matuto quer lhe falar Meu caro tropeiro amigo, venha comigo e eu vou lhe mostrar Nesta querência adorada cheguei do nada para ficar Tenho tombo nesta terra e ao pé da serra comecei a plantar Hoje a tuia está lotada e o gado na invernada que dá gosto olhar Por favor leve um recado pra aquele lado onde vai passar No pozo dos três coqueiros onde o estradeiro costuma pousar E diga pra minha amada ficar sossegada e não desesperar Agir com dignidade e sinceridade eu vou lhe buscar Vou voltar pra minha terra na vidinha de caboclo Vou trabalhar no roçado nem que for pra arrancar toco O barulho da cidade está me deixando louco A coisa que já está de arrancar pica-pica-pau do louco Vou viver lá onde é bom Na vendinha do seu João A gente daqui então Ele ainda volta a troco Aqui não tem diversão Muitas coisas me tormenta A gente não vê o céu Nesta cidade cinzenta Fumaça das chaminés Já não tenta Tu que aguenta Não vejo a lua nascer E nem o sol Quando entra Meu sacrifício é tamanho Muito pouco aqui eu ganho Meus vizinhos são estranhos Passa e não me cumprimenta Pau podre Pau podre não dá cavaco Mas pra cortar é macio Eu vivo aqui na cidade Batendo em ferro frio Só tenho a cabeça quente E o bolso Sempre vazio Por isso é que eu vou embora Meu coração Decidi Vou me embrenhar na quiçaça Vou viver de pesca e caça Morar num rancho de graça Naquelas beiras de rir No ranchinho de sapé Amarrado com o imbira Pode falar quem quiser Mas de lá ninguém me tira Deixo a minha rede armada Também sou firme na mira Vejo a lua e as estrelas Depois que o sol se retira E lá naquele lugar Sinto Deus me visitar Dinheiro não vai comprar O meu jeitão de caipira Eu nasci em uma data feliz Bem depois do dia dezesseis Por eu ser um menino sem pai Foi criado com Titio Inês Titio era Cuiabano Nesta lida também me criei Ele era criador de gado No seu regime me acostumei Tinha laço, coro de mateiro Não escapava uma rei do mangueiro Eu deixava correr trinta dias por mês Titio me deu um burro pampa Que atendia por nome e troquês Foi tirado da tropa Rio Grande Outra escolha melhor não achei Eu deixei pra mostrar minha ciência Quando lá em Mato Grosso eu cheguei O mestiço saltou lá na seca Foi enquanto a laçada aprontei Eu bambiei a rédea do pampa E o laço cerrou pelas guampas Berrava na xixa ao zebu Tinha três mocinhas na janela Juvilhana, Clarice e Inês Uma delas tava me gavando Paulistinha ainda surra vocês Cuiabá nos quiseram achar ruim O meu trinta na cinta bambiei Pra mostrar minha ciência melhor Por capricho mistício eu soltei Ele tinha as guampas revessa E o laço escapou da cabeça Pelas duas mãos eu lacei outra vez O patrão me chamou lá pra dentro Eu entrei com meu jeito cortês Eu entrei no salão de visita Lá fiquei rodeado das três Perguntou qual era a mais bonita Vejam só que a por eu passei Respondi todas três são iguais Foi do jeito que eu desaparei A mais velha é uma flor do campo A do meio é um cravo vermelho A mais nova é uma rosa quando está de vez Na hora da despedida Foi preciso eu falar português O meu coração ficou roxo Foi da cor de um alho chinês Eu deixei pra dar meus três suspiros Quando o porto pra cá atravessei As meninas me escreveram cartas Brevemente a resposta eu mandei Vou tomar linha Sorocabana Quero ver as três coiabanas Vou ver Juvinha, Ana, Clara e Sinei Quando chega a primavera Eu vejo a minha tapera Toda enfeitada de flor A rosa me faz lembrar do porto Paranaguá Aquele ninho de amor Na igreja do Rocio Onde o Romero pediu uma graça e alcançou Não há nada mais divino Que o Rocio cristalino Da noite que serenou Era o mês de novembro Diz a história Eu me lembro A natureza florescer Num lindo campo de rosa Uma santa milagrosa Certa noite aparecer Ali ergueram um santuário Onde a Virgem do Rosário Aos aflitos atender Com o orvalho que caiu Sendo a Virgem do Rocio Este nome receber Quando chega aos marinheiros Nossos irmãos brasileiros No porto Paranaguá Ao deixarem o navio Vão à igreja do Rocio Suas bênçãos implorar Pedindo felicidade Que a carne e a tempestade Que desabam sobre o mar Pede a paz e proteção Pra que nunca parte o pão Na mesa de um pobre lar Santa Virgem do Rocio Santa Virgem do Rocio Quem te vê e quem te viu Nunca mais esquecerá Os teus milagres profundos Que aos filhos deste mundo Sua voz não cansa de mostrar Pela graça recebida Lembrança prometida O Romero vai levar Pra senhora imaculada Que um dia foi proclamada Rainha do Paraná Rainha do Paraná Quando o raio do sol vermelhado Na montanha rochosa bateu Lá no campo ficou desenhado O retrato do rosto de Deus O luar desponta do outro lado Que o jogo de imagem se deu E eu vi na moldura do campo Outra vez o retrato de Deus Não corri, não chorei, não gritei Só olhei no infinito sem fim Sentadinho no chão eu fiquei Deus estava pertinho de mim E assim que o arvalho caiu Eu o sol no horizonte desceu O sereno retrato encobriu Mas ficou semblante de Deus Vi seu rosto assim se apagar No silêncio do vale profundo Lá se foi o meu Deus vigiar Vigiar os anjinhos do mundo E os anjos que eu falo, senhores Este ponto de vista é meu São as aves, os rios e as flores Que não fazem pecado pra Deus O orvalho no rosto de Deus Foi na hora que ele chorava Os pecados rondavam o mundo E o mestre dali se afastava O orvalho no rosto de Deus O orvalho no rosto de Deus Foi na hora que ele chorava Os pecados rondavam o mundo E o mestre dali se afastava O orvalho no rosto de Deus O orvalho no rosto de Deus Eu venho vindo de uma querência distante Sou um boiadeiro errante que nasceu naquela cela O meu cavalo corre mais que o pensamento Ele vem no passo lento porque ninguém me espera Tocando a boiada eu ergo Eu vou cortando estrada Tocando a boiada eu ergo Eu vou cortando estrada Toque o berrante com capricho, José Vicente Mostre para essa gente, ô clarindas, arteirosa Pegue no laço, não se entregue, companheiro Chame o cachorro, o campeiro, que essa reza é perigosa Olhe na janela Que linda donzela Webo�, olhe na janela Web, webo, que linda donzela Sou boiadeiro, minha gente, o que que há? Deixa meu gato passar, vou cumprir com a minha cinta Lá na baixada quero ouvir a Sirie Pra lembrar de uma pequena que eu deixei lá em vida Ela é culpada, eu viver nas estradas Ela é culpada, eu viver nas estradas O rio da cano e a boiada vai nadando Veja aquele boi berrano, Chico Bento corre lá Nasceu mestiço, sardiene e das pirâmide Dirigado na campanha pra viagem continuar Com destino a Goiás Deixei-me nas verais Com destino a Goiás Deixei-me nas verais A gente quando a criança aprende aquilo que vê Meu pai era boiadeiro e eu também queria ser Com sete anos de idade Já comecei a aprender Laçando alguns bezerrinhos na hora de recolher Cheio de satisfação Escutem meu pai dizer Este menino a cavalo vai ser Este menino a cavalo vai ser o campeão do pialo No dia que ele crescer Quando foi um certo dia A minha mãe teve ciúmes Meu filho não lhe dá mais Seu pai e os pião que se arrume Se o cê formar pra doutor Um grande cargo assume Não fica um pião jogado pros cantos e pelos batomes Vou te botar de castigo Se a causa o cê não aprove Se um dia eu tiver jogado Seu pai vai ser ocupado Por não tirar o seu costume Uma noite eu fugi de casa varando o sertão adentro Me ajustei com um boiadeiro Por nome João Nascimento Fomos buscar uma boiada Pras bandas de livramento O boiadeiro dizia que eu era de bom talento Não falo por ser gavola E nem por convencimento Jogava um laço no escuro E notava o marro a seguro Pelo regido dos tempos Depois que eu saí de casa Passou dez anos ou mais Eu fui buscar uma boiada Lá no sertão de Goiás Quando eu cheguei no Rio Grande A enchente tava demais Ali tinha uma boiada Com dez pião e capataz Quando o rio foi abaixando Que a Barça encostou no cais A boiada pulou na água E o pião nessa hora amarga Jogou seu burrão atrás O burro tava cansado Não aguentou a correnteza O pião gritou por socorro E eu acudei com destreza Fiz três rodinhas no laço Joguei com toda certeza Lacei pro meio do corpo Não sei se foi por proeza Ao trazer ele pra fora Foi grande a minha surpresa O pião gritou surpreendido Me abrace, filho querido Você foi minha defesa Você foi minha defesa Montado no lombo da louca saudade Deixei a cidade Voltei pro sertão Fui ver minha casa Na velha fazenda O rancho, a moenda E o velho galpão Cheguei de mansinho Olhando pros lados Meus olhos molhados De tanta emoção Passei a cerquinha De arame farpado Panjico encorpado Me olhou do espigão Na porta do rancho Berrente a soleira Esbarrei na roseira Levei um arranhão A linda roseira De rosas vermelhas Puxava a orelha Do filho fujão Passei a saleta E fui pra cozinha No canto ainda tinha O velho fogão Olhei pra parede Meus olhos pararam E meus pés ficaram Pregados no chão Revi na parede Um rosto traçado Que há tempos passado E eu fiz de carvão O tempo e a chuva Molhou o reboque E fez o retoque Com tal perfeição Me fez eu criança Envolto na manta No colo da santa Segura em suas mãos Seus olhos estavam Radiantes de brilho Segurando o filho Segurando o filho E dando a benção Fechei os meus olhos Rezei para ela Pintada na tela Da minha ilusão Mãezinha querida Meu grande tesouro Você é de ouro E não de carvão No mundo adiando De loucas estradas Eu sei não sou nada Sem sua proteção